Bande namoro Uma sexta-feira calorosa aqui na cidade de Ilha Cumprida. Ao meu lado, Márcio França, vice-governador do estado de São Paulo, que está presidiviano. Márcio, o que você está achando do evento? Muito bacana, uma estrutura bonita, grande. Acho que o Vale do Ribeira precisava de estrutura, sim, bem montada. Está de parabéns tanto o Décio, os vereadores. Enfim, acho que é uma estrutura bacana. O Vale do Ribeira merece eventos de porte. E o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, está disposto a ajudar e continuar apoiando estrutura como essa. Bacana. Cada ano, essa festa está pegando uma proporção maior. Inclusive, o show está dando 5, 6, 10 mil pessoas. Isso só tende a trazer muita vantagem para o Vale do Ribeira, angariar essas pessoas e esses turistas, né? Claro. Sabe que aquelas estruturas que a gente vê lá no Nordeste, Caruaru, Vila de Santana, começaram assim, com festas. Foram ganhando tamanho e proporção. Foram ficando maiores. E é muito importante que o Vale também se mantenha essa tradição de fazer petrovinha, né? Que é uma época de inverno, onde as pessoas não vêm normalmente. Então, a pessoa vem sempre no verão. Agora vai acostumar a vir no inverno também. Legal. Eu gostaria que o senhor levasse um abraço para o governador Geraldo Alckmin, de todos os moradores do Vale do Ribeira, que muito o estima, né? Um grande abraço para vocês também. O governador está muito disposto. Eu acho que ele tem uma tarefa importante no Brasil. O Geraldo é uma pessoa do bem, honesta, idônea. Um grande governador que São Paulo tem. E parabéns a todo mundo que ajudou o Geraldo a ser elegido. Lembrando que o nosso vice-governador, Márcio França, é do Vale do Ribeira também, né? Eu sou caissara da Gema, aqui de Guapo, importante do Vale do Ribeira. É isso aí. TV Registro, levando a notícia de tempo real para você.